De boné pra trás, aroma rouboso, chave chega falando que é noite Taca na Mac, tá na minha garupa da CB60, chegando veloz A prata de os taques, penne na cara, leite vermelho eu comprei Desse copo, nenhum das piranha dentro da minha casa Sabe que nós pode guiar, quem é forte não é querendo me achar Mas nós tem dinheiro, papai, se antigamente tu andava de fusquinha Hoje colocou nós, começou a forcar e o DK pegou a XT O PH lançou a body break, agora vai pro baile, gasta a vontade Já vou pro punk, então vou pra rave, usei calcado, falou mal de nós Hoje eu tô apagando com a limbo, quer colar com nós, forgar com nós Quer tirar de gira em cima da minha ninja, quando eu passo não tem que tu comenta Mas eu sei que tu fica travado, parece, Rita métrica medindo só porque nós Porta os que te enjoado, eu balde pra ti, eu dou com os que dentro Deixa qualquer cachorra, oriçada, bebe na minha taça Fica a vontade, a fia, não toque nem pega nada Mas antes bate um rádio nas tuas amigas Eu sei que elas é bandida, pode jogar duas na minha vida Que mais tarde vai rolar putaria Sabe como é que nós conquistei isso tudo meu parça Vida bandida, eu jogo jogo, eu tô na fase do estelionato Tô tudo que quero, eu tô comprando o mundo pela internet com cartoconado Vida bandida, eu jogo jogo, eu tô na fase do estelionato Tô tudo que quero, eu tô comprando o mundo pela internet com cartoconado Vida bandida, eu jogo jogo, eu tô na fase do estelionato Tô tudo que quero, eu tô comprando o mundo pela internet com cartoconado Vida bandida, eu jogo jogo, eu tô na fase do estelionato Tão tudo o que quero, eu tô copa no mundo Vem lá a internet com o canto clonado Canto clonado, canto clonado Tá ligado!